Bem pessoal, vou fazer aqui uma videoaula agora para vocês explicando como é que funciona a locação dinâmica de memória no C Para isso nós vamos ter que utilizar um editor de texto simples ou qualquer outro que você quiser, aqui no caso do Linux eu vou usar o gedit e começar a incluir aqui primeiro os cabeçalhos que vão ser utilizados para fazer o programa Esse cabeçalho aqui eu tenho que utilizar porque é onde contém as funções de manipulação de memória do C, stdlib Vamos para a função principal Para manipular a memória nós precisamos ter um ponteiro declarado para que nós possamos alocar posições para esse ponteiro Como você já sabe um ponteiro é uma variável que armazena o endereço de outra, do mesmo tipo Ele serve apenas para apontar para um caminho determinado Primeiramente nós temos que utilizar a função malloc Ela funciona apenas utilizando a quantidade de bytes que nós queremos adicionar para o nosso ponteiro Para utilizar essa função nós precisamos usar o operador sizeof Ele vai retornar o tamanho em bytes de um determinado tipo de dados, aqui no caso int Como eu quero 5 posições eu tenho que multiplicar 5 vezes esse valor que é retornado pelo operador Feito isso o nosso ponteiro P está com 5 posições válidas na memória E aqui é que vai uma coisa interessante Feito isso o nosso ponteiro P se transformou em um vetor com 5 posições Que podem ser indexadas facilmente assim, dessa maneira Vou declarar aqui uma variável para visualizar melhor como que funciona isso Vou fazer um laço de repetição para percorrer todo esse novo vetor Que na verdade é um ponteiro que foi alocado dinamicamente Para que a gente possa visualizar melhor Vou fazer a leitura aqui dos dados Do nosso vetor E aqui eu vou imprimi-los na tela para facilitar mais ainda Vou colocar um barra N Porcentagem de PDI Beleza Retorno 0, final do nosso programa E lembrando que ao final do programa Sempre você tem que liberar o espaço de memória que você alocou para aquele ponteiro Utilizando a função free e o identificador do ponteiro que você alocou Eu vou salvar aqui agora o programa Salvar como main E abrir o terminal Vamos dar o gcc Compilar, compilou, beleza E executar o programa Vou digitar agora os valores Vai ver que ele leu todos os valores E imprimiu aqui 1, 2, 3, 4, 5 É muito interessante o uso do ponteiro Em algumas situações em que você não sabe A quantidade de dados que você vai usar em determinado momento Caso você queira usar apenas 5 valores para armazenar determinado componente Você apenas faz isso em tempo de execução Ao invés de você declarar um vetor grande De 100 posições, por exemplo Cada um ocupando 10 bytes Você vai ter espaço Subutilizado Então, esse é um grande recurso que é muito bem utilizado em programas Onde você não tem certeza ou não sabe a quantidade de dados que serão utilizados naquele momento E também tem outra função aqui Que serve justamente no caso em que você Precisa de mais posições Para armazenar os seus dados no vetor Por exemplo, eu tenho 5 posições E o programa mudou agora E precisa ser adicionado mais 3 produtos Então, para isso existe a função chamada Realoc Ela faz com que Sejam adicionados novas posições ao final do vetor Os argumentos dessa função É o identificador do ponteiro E a quantidade de bytes que você quer alocar Como no malloc Só que a diferença é que ele adiciona Ao final do ponteiro Nesse caso aqui Eu adicionei mais 3 posições Ao ponteiro P Feito isso, eu posso Indexar Agora as posições 5, 6 e 7 Lembrando que Que o C Começa a indexar A partir do 0 Então, isso aqui é válido Posso fazer isso aqui Tranquilamente Vou Dar um printf aqui Para mostrar Bem, agora vamos testar aí para ver como é que fica Compilar Compilar Compilou, beleza Os valores 1, 2, 2 Imprimi os valores Depois dessa instrução aqui Eu aloquei mais 3 posições E aqui imprimi os valores Que eu acabei de Atribuir pelo programa Das 3 posições Que eu adicionei ao final do vetor 12, 35 e 31 Bem, é isso Espero que vocês tenham Aproveitado um pouco dessa aula Valeu